Hoje de novo meu querido, fomos desafiados a jogar Minecraft com 6 braços Sim, a gente vai ter que pegar madeira com 6 braços, a gente vai ter que minerar com 6 braços A gente vai ter que enfrentar monstros com 6 braços E Noah, eu quero saber de você, você está pronto? Eu não, eu estou pronto Eu estou pronto, então vamos lá E aí gente, tranquilo? É o seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo diferente pra vocês de Minecraft, tá bom meu queridão? Então gente, se vocês gostam desse estilo de vídeo, não se esquece de deixar o seu likeão Se inscreve, ative o sininho que isso é muito importante Lembrando que o meu Instagram e o meu TikTok estão na descrição, vai lá e segue o John Jones, tá bom? Hoje eu estou aqui com o meu querido amigo Noah, porque hoje vamos ter 6 braços Noah Você acredita em uma coisa dessa? Oi! Você acredita nisso? Acredito, não Não acredito que Então Noah, você vai ter que fazer o negócio Você vai ter que fazer o negócio Deixa eu até colocar aqui Olha gente, eu estou falando ali com o Noah Você vê, olha o Noah não estava me respondendo, eu chamei ele de demônio mesmo Olha lá, vou colocar aqui 6 Nossa, misericórdia 10 comandos no chat Noah Você está com 6 braços também Noah Eu? Aham, 10 comandos aí Mas pra mim você já está com 6 braços Meu Deus do céu, galera Olha isso Meu Deus, que coisa é essa? Pera aí, pera aí É sem o barra, pronto É braços, braços Noah Tem que ter o S Foi Você viu? Para, você vai me matar Filho da mãe Game roll Equipe inventory 2 Pronto Noah, vamos lá Noah A gente vai ter que fazer as coisas básicas do Minecraft Porque a gente vai ter que sobreviver até enfrentar os maus E vamos ver se... Ô Noah, você sabe que como a gente tem 6 braços A gente dá o dobro de dano Porque tipo... Não O 6 tuplo de dano Porque a gente vai... Você não roubou minha madeira não, né Filho da mãe Que foi o quê? Deixa eu ser assim Eu vou te bater Eu vou te bater Você roubou minha madeira Você não viu aí, não? Meu filho, estou pegando tudo aqui Nem sei onde que eu estou pegando E pegando tudo Deixa eu dizer sim Porque você passou aqui na minha frente de propósito Tá Noah, já vai fazendo aí Você sai daqui Você sai daqui Você sai daqui Tem outras árvores aqui em volta Você vai ficar aqui na minha árvore mesmo? Por que eu não estou quebrando? Está quebrando sim, menino Não está? Clica, menino Para quebrar Estou quebrando Aí, está quebrando o quê? Não está quebrando o quê? Tá Noah, vamos lá É o seguinte Eu vou fazer aqui uma crafting table E agora... Olha aqui Noah Fica tudo na minha mão, véi Olha que louco Olha isso aqui Tudo na minha mão Você está vendo? Estou vendo, estou vendo Olha isso Que massa, véi Que massa Tá vai Vamos colocar a crafting table aqui Aí a gente vem aqui com um stickzinho E faz um picareito, né? Vamos colocar isso aqui, ó Olha aqui A picareita vai ficar na minha mão Ah, que bonitinho, meu irmão Vamos lá Vai catar coquinho A gente vai catar você aqui Acostumado Vai catar coquinho Você está quebrando os negócios tudo aqui Vem comigo Vem, aperte Vem Eu vou fazer minha picareita É o meu negócio Deixa eu dar licença Ai meu Deus Tem muita coisa na minha mão Eu estou ficando perdido já Calma aí Vamos aqui Vamos pegar isso aqui Agora vamos pegar pedra O engraçado é que Quando a gente está quebrando Parece que a gente está quebrando Com todos os itens Que a gente está na mão Deixa eu tirar esses itens aqui Para não poluir a minha imagem Né? Pronto Aí Agora está massa Agora está massa E aí fica meio estranho Porque todos os braços Batem ao mesmo tempo Então é um negócio muito louco, velho Muito louco, muito louco Parece até uma aranha, credo Nossa, me deu até agonia Só de pensar Tem como eu te bater com a picareita E com o machado ainda Você não vem com esse negócio Para cima de mim, não Se você me bater eu vou ficar bravo contigo Porque eu estou aqui trabalhando De seis braços, né? Porque agora eu tenho seis braços Aqui no Minecraft E se você vir e ficar Noa, eu vou morrer Nossa Nossa, noa Você está ferrada Galera O Noa é a pior pessoa do mundo Falo de experiência própria Para vocês, galera Vou bater de novo Ó, vai Vai Faz isso aí Para você ver Ixi, quase vou fazer um negócio Igual aqui ainda Calma Vou fazer aqui uma espadinha agora Aí Eu fiz tudo Fiz tudo, noa Nossa Quanto será que de dano que eu dou Foi sem querer, noa Foi sem querer Não quero saber Noa, foi sem querer Perdoa Não Você deu ter feio É claro Você me bateu Noa De um Tony Que que aconteceu Você me bateu Nossa, eu não gosto do Noa A gente não gosta Vamos, Noa Vamos explorar o mapa Porque a gente tem muita coisa Para fazer ainda, meu querido Vamos embora Eu estou aqui com as espadas As picaretas As coisas na mão aqui E os machados Vamos minerar Vamos, vamos Cadê? Vem cá, vem cá Me dá TP Nossa, o Noa fica dando tempo Nossa, o Noa é um incompetente Misericórdia Não sabe nem jogar Minecraft Fica só dando comando Mas você ficou dando tempo Naquela hora, né, trouxa Ó, tem uma caverna aqui, Noa Vem comigo, vem homem Chegamos na caverna Misteriosa Meu Deus, Noa Matei, matei Não, não, não Ah, Noa Noa, você me matou Sem querer Fui sem querer Sem querer, né Sem querer Vamos minerar Vamos minerar Vamos ficar full iron Porque os Os dados de noite Do Minecraft É muito perigoso Para a gente ficar sozinho E só um tapa Que você me deu E já me matou Nossa Tô ficando bravo com o Noa Galera O Noa sempre fazendo caquinha O Noa sempre fazendo caquinha Vai fazer Olha, olha, tô me estressando já Tô me estressando já Você quer me ver estressado? Você não vai fazer nada Não vou mesmo Mas vamos, vamos Ó, já peguei aqui nove aros Você já pegou quantos aros aí com você, meu querido? Ah, mano Quem que tá te batendo? Vai pra cima, vai pra cima, mano Tem outro, tem outro Matamos Tinha outro, tinha outro, matei Ai, mano, eu não tenho picareta nem de negócio Nossa, você é burro também, né? Você é burro também, né? Tinha um negócio ali pra pegar Pega pedra, ó Pega pedra, você Fala mesmo, eu sou burro, fala aí, vai Deixei ela fora disso Tá, Noah Eu vou fazer aqui agora pra você, meu querido Uma fornalha E tem uma crush table aqui também, se você quiser usar Tá, vou usar aqui Colocar os aros aqui pra ferver, homem Vamos embora Ô, Noah, o que que você faria na vida real se você tivesse seis braços? Daria cinco socos na cara do Jun Eu falei seis braços, esse você sabe Nossa, burro, burro, burro Burro, burro, não vem, não vem E o outro, o outro daria um cacho Olha, Noah, seis braços, o que que eu faria, ó Um eu colocaria uma pipoca Outro eu colocava um milkshake Outro eu colocava, o que mais? Um hambúrguer Outro eu colocava batata frita Já deu todos os braços Imagina se o Jun Tivesse seis buchos Cala a boca, Noah Tá, mas é o seguinte Noah, já fizemos aqui as coisas Que tínhamos que fazer, né Colocou os aros aqui pra fazer Tem aros aqui ainda fazendo ainda A gente tem que A gente tem que explorar ainda, galera A gente tem que explorar aqui ainda No lugar Tem muita coisa que a gente não viu ainda Vamos embora, Noah Vem comigo Vamos explorar essa caverna Eu tô comendo aqui o negócio A gente não quebra não, hein Eu fui pro lugar sem saída Não venha pra cá, Omi Chega, tem uma descida ali Tem uma descida Eu não vou falar nada O que? O que? Você queria me prender ali, Pert? Aqui A gente já tava testando perímetro ali O que? O perímetro? Perímetro Tem mais aro aqui, Pert? Vamos pegar A gente precisa de mais Com aquilo ali não vai dar pra fazer Fire pra nós dois, não Val O que pegar pra mim? Noah! Ô, Johnny Você tá na minha frente, véi Você tá de sacanagem com a minha cara Você tá de sacanagem com a minha cara Para de matar, Pert Eu tô batendo assim com a mão Eu tô batendo Você tem seis braços É o dobro de teu sexo duplo de dono, véi Sextuplo, na verdade Eu bato a mão Só que vai com seis É, mas você é buro Você é buro, né? Por acaso? Eu tô achando que é Pronto, Noah Tem um peitoral Olha o peitoral como fica em seis braços, Noah O resto é meu O resto é meu Coloque o negócio aqui pra ferver, homem Cadê? Mas não vai ferver tudo, você sabe, né? Então eu vou embora Tchau, Noah Fazer uma espadinha diária aqui, ó Vou embora Tô com o meu peitoral mesmo, trouxa Tchau Adeus Adeus E ó, é o pior que eu nem tô usando uns seis braços, né? Agora eu tô Agora eu tô usando seis braços, Noah Tô com tudo equipado aqui Vamos embora, homem Vem comigo Vamos explorar esse mundo terrível que é o Minecraft Uma espada Venha logo, tô te esperando aqui Tô esperando em cima dessa montanha que você entrou Por enquanto eu não estou vendo bicho Tem armadura, menino Tem bicho aqui, Noah Um tapa Um tapa, Pert Um tapa Ó, um tapa Nossa, eu sou muito berei Sou muito forte Ó, o esqueleto Desviei com meus seis braços Caraca, eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom nesse negócio aqui, Noah Foi outro Ah, eu sou muito bom do negócio, meu carinho Venha, venha, homem O que que você tá fazendo aí? Vamos embora Venha, venha, venha Vamos embora Pega monstros e mata Eu caí Gente, o Noah é desastre Noah, você tá tentando me matar, Noah? Tá batendo aí que nem um louco Ah, tem mais aqui, Noah Vem, 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 homem Ah Nossa, Noah Seis braços Eu acho que a pessoa seria muito forte, sabia? Acho que com seis braços a pessoa mataria, tipo Uma pessoa com um abraço Já sou forte na vida real, filho Eu acho que com um abraço de seis braços, Noah A pessoa derrotaria um cara musculoso rapidinho Eu acho Porque é assim, Noah Quem tem mais braço tem mais força, eu acho É, Noah, eu acho que assim Os bichos não são capazes de derrotar a gente, viu? Falar pra você Eu pensei Eu tenho, absoluto Porque, mano Os bichos vêm pra cima A gente só dá um tapa, eles morrem Não tem nem graça Aqui, olha o esqueleto aqui, ó Um pra mim e um pra você Mata Cadê? Vai, Noah O bicho tá aqui atrás, velho Olha Nossa, o Noah é vesco, hein? Na misericórdia, gente Ó, foi o outro aqui Tem outro esqueleto ali em cima da montanha Vamos embora Mano, o negócio é, Noah Que com tanto braço eu fico bugado, velho Tipo, a minha visão buga Porque tem tanta informação na tela Que eu fico, tipo Pera, o que que eu faço? Não é? Ai Morreu Morreu Será que a gente matou o Wither com o Hit também? Não sei Não, não Não Nossa, o mundo Vai morrer Wither Primeiro a gente tem que alcançar ele, né? Vai, Noah, vai Eu não tapa Eu não tapa Mas você tava com a espada na mão? Você tava com a espada na mão? Com a espada na mão, não dá Ai, menino Pera, pera, galera Eu preciso alcançar o Wither Quero testar, quero testar, Noah Morre Ele tá descendo Ele tá descendo Ele tá descendo Eu não consigo acertar ele Morre Mano, ele tá muito alto, mano Não consigo acertar ele Ai, agora Nossa, não dá Não dá Ah, você me matou Eu desisto, galera Eu desisto Esse vídeo só foi uma merda Porque o Noah veio pra cá E derrotou a gente toda hora Eu não quero mais saber disso Eu não quero saber mais de você Você é uma pessoa horrível Todo mundo comenta aí Eu só dou um tapa aqui Gente, comenta Noah quatro braços Toma, idiota Toma, toma Mas, gente, é o seguinte Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês gostaram Se gostou Não esquece de deixar seu like Se inscreve Tira o sininho que isso é muito importante Lembrando Se vocês querem mais vídeos como esse aqui no canal Não esquece de deixar seu like Se inscreve Ativa o sininho E me segue lá no Instagram Filho da mãe Que é isso, tá bom? Um beijão Um abraço E um falozão Tchau E aí 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 E aí